Xanon, pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Shelly vamos fazer para vocês uma ralá, a ralá do nosso xabato de amanhã. E eu vou mostrar como eu faço e a Shelly vai me ajudar a trançar e amassar. Primeiro eu vou mostrar para vocês os ingredientes. É muito simples, muito rápido e muito fácil. É só... Ovo, o que é isso? O que é isso? A balança, porque tudo tem que pesar. O marim, ovo. O fermento, ovos, farinha de trigo, açúcar e sal. E óleo, que não está aqui. Esses são os ingredientes para fazer a nossa ralá. Eu vou deixar a receita aqui embaixo na descrição do vídeo. E a Shelly é minha ajudante de hoje. Primeiro nós estamos passando a farinha na peneira. De acordo com o judaísmo, todas as vezes que nós vamos mexer com farinha é preciso peneirar. E os ovos é preciso quebrar em vasilha separada para ver se não tem sangue, se não está chocado. E é minha ajudante mais suja do que faz assim, Shelly. Agora nós terminamos... Vou mostrar para vocês. Nós terminamos de juntar todos os ingredientes, como fala na receita. E é só bater até obter uma massa homogênea e depois levar para crescer. Por alguns minutos, dependendo da temperatura da sua casa, pode ser menos e pode ser mais minutos. Vamos lá. Vamos lá. Quando a massa fica dessa maneira, quando a massa fica nesse ponto, aí eu já desligo e tiro ela. Olhem a massa como ficou. Ela fica um pouco colenta, mas esse é o ponto da massa. Agora é só deixar ela crescer por alguns minutos. Como aqui está muito calor, acho que eu vou deixar uns 15 minutos até ela dobrar de tamanho. Ela está assim agora. Vamos esperar um pouquinho. Eu vou cobrir com um guardanapo e a gente se encontra já já. A massa já dobrou, quase que triplicou de tamanho. E agora eu vou fazer a ralar. Eu vou pegar um pouco de óleo, porque ela fica um pouco grudando, é assim mesmo. Pegar um copinho com óleo. Você é essa? Você é essa? Eu dividi a massa em duas e eu vou fazer uma ralar de cada jeito. Enquanto isso, eu deixo essa dentro da vasilha. E aí nós vamos amassar essa, eu e a Shirley. Primeiro eu vou tentar enrolar ela, que ela está bem grudentinha. Minha assistente ajuda. Parei em seis e agora eu estou trançando de fora para dentro. Sempre a de fora com a de dentro. De fora. De fora. Está grudando. E aqui você faz assim e arruma ela. Essa é a minha ralar. Uma das. Essa eu fiz com seis. Aqui eu já coloquei ela na forma, agora eu vou pincelar o ovo para ela ficar bem amarelinha. Aí por cima você pode colocar gergelim. Só que a minha filha, ela não gosta. Então, eu quero que ela coma, eu não vou colocar. Prontinha. Prontinha. Essa é a minha ralar de seis tranças. Agora eu estou fazendo uma de três, que é a que meu marido gosta. Então, é só trançar, igual o cabelo. Só fazer uma trança. Aqui eu enrolo ela assim. Arrumo ela bonitinha. Pincelo a gema do ovo para ficar amarelinha. E levo ela para assar. Eu posso colocar a sumso, que é gergelim. Mas, de novo, eu não vou colocar, porque senão minha filha depois não come. Cavalo. É uma pena que ela não come. Então, eu não vou colocar. Mas fica muito gostoso colocando. E mais uma ralar pronta para vocês.